Música Música Xije Vários donadinhos ou donadinhas Dos contatinhos do pai Thiago é doido Fou com chusta Você dança bem, hein, velho? Ah, uma vaca! Não tem você no dança, não? Eu não tenho coordenação motora. Ah! Fala, galera, no Pegasul. Hoje eu estou aqui na Império Pobre, nessa boate maravilhosa. Hoje eu estou com o Roberto Carlos, cheio de emoção. Só que quando eu chego aqui, eu vivo literalmente. Esse momento lindo! E hoje eu trouxe ele aqui com a gente, ó. Lagatiche! Boa noite pra vocês! É, Lagatiche, é cowboy. Eu estou na Império, o pessoal me convidou, eu e eu estou com elas. Olha, a noite de hoje é uma criança. A noite é uma criança. Então, se liga no que vem por aí, roda a vinheta, que agora é nóis. Boa noite pra vocês. Se liga nomas. Boa noite pra vocês. Boa noite. Estou aqui com ele, o Lucas, o vulgo lagartixa. Véi, agora eu sou sua fã, mas ainda, eu marquei com você hoje cedo e você veio mesmo. Falei que eu vim, eu venho mesmo. Falar a palavra, se eu não fosse, se eu não vim, eu não era o homem de palavra. Quando eu falar que eu venho, eu venho. Quem sabe que teve um dia que você salvou o André Lemos em alguma coisa, não é verdade isso? Foi. O que aconteceu? Eu salvei ele no Rodeigna, ele quando era pequeno, ele montava nos bezerros meus. Eu não deixei um boi machucar ele, aí eu tirei ele debaixo de um boi, né? O boi estava por cima do André Lemos, véi? Estava pegando ele, machucando ele, estava pegando ele, machucando ele, aí eu tirei debaixo dele, tirei debaixo do boi. Peraí, a noite de hoje promete, me fala o seguinte, você vai curtir a boate hoje também? Vou curtir a boate sim, prometo que a boate vai estar boa, não vai estar ruim não. Lagartixa, puxa muita lagartixa? Puxa. Bastante, de vez em quando pega uma, de vez em quando pega uma, de duas, de vez em quando, tem vezes que não pega ninguém, vai embora. Você tem algumas lagartixinhas, não? Por aqui ainda não, mas depois mais tarde vai ter, né? A gente vai procurar uma lagartixinha pra você hoje. Vai procurar hoje. O lagartixa, hoje a boate aqui é o Baile da Santinha, né câmera? Baile da Santinha? É o Baile da Santinha. Você gosta de Santinha? Rapaz, gostar, gosto, eu quero ver lá dentro, como vai dar lá dentro. É aquilo, aquilo. Você está passando bem demais? Estou tranquilo. Estou apavorado hoje. Estou apavorado hoje. Estou apavorado hoje. Estou apavorado hoje. Hoje, lagartixa vai curtir com a gente do Megazum a boate na Império. Com certeza. Vamos lá que é o trem hoje. Partiu? Fechou? Fechou. Ó, esse cara aqui, ó, tem palavra. Então, galera, chegamos aqui na Império Pub. E olha só, quem vai curtir a boate com a gente hoje? Lagartixa. Hoje a boate é nossa, né, lagartixa? É, a noite é uma criança hoje. Partiu, lagartixa? Partiu. Bora. Estou pagando de casal com lagartixa, porque lagartixa é o cara mais top. Ó, 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 pra você ver a popularidade de lagartixa, ó. Lagartixa, não conhece? Conheço, conheço lagartixa. Você lembra a idade que nova é, né? Rapaz, não lembro, não. E é famoso o cara da bicicleta dele. Sabia que lagartixa hoje vai curtir a boate comigo? Vai? Vai. Nossa, aí, você tá bem, hein, velho? Rapaz, esse lagartixa é miado. Tá sabendo, hein? É, é, fica tranquilo. Casal lindo, os dois. Gostou? Virou? Gostei, combinou, alvoi. Lagartixa, eu venho e comei. Você tem que arrumar uma mulher pra nós três. Ah, é? É, ué. Eu arrumei a mesma coisa. Eu vi você arrumar uma mulher pra um cara, então você tem que arrumar três mulheres pra nós três. Beija, 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 beija. Isso aqui é mega zoom, papai. Vamos arrumar uma crosta pra você. Oi? Mas tem que arrumar pra lagartixa também. Lagartixa, bate... E merece uma lagartixa fêmea pra ele. Ei, a dança da lagartixa, todo mundo, vai. Vai. Oi, tudo bom? Tudo certo. Você é de onde? Sou de Rio Baranal. E o quê? Banana. É que eu não conheço isso. Fiquei sabendo que você ganhou algum campeonato hoje, foi verdade? O potro ganhou, cavalo. E hoje, o que você espera da festa? Vem festejar. Você veio com quem? Festejar. Com quem? Festejar. Veio com quem? Vem comigo, festejar. Minha namorada. As coleguinhas. Eu? Vai ser você. Gostei. Olha só. Ele é menel, ele pega tudo. Ele pega tudo? Eu não pego que eu sou casado, mas eu queria. Mas ele vai me substituir. Apoio. A previsão pra hoje. Bebê e embora. Vai pegar ninguém? Você. Apoio. Gostei. É, mas a gente conversa. Fechado. Oi, tudo bom? Tudo bem, minha filha. O que faz aqui? Aqui é a boate que é um amor, um amor. Eu vim aqui pra curtir a minha vida. Faz prazer, é um prazer pras mulheres. Você tá distribuindo amor? É, eu distribuí o meu amor. Oi, tudo bom? Como é que é o seu nome? José Carlos. É a primeira vez que eu venho aqui na boate? Não. Muitas vezes. Gostou? Vem com quem? Sem palavras, né? Parabéns pra TV Notícias, hein? Pra obra bonita. Você gostou? Muito, muito. Mas, ó. Olha esse aqui que é de massa. Ah, sem você eu não sei. E o que foi esse aqui, a câmera? É assim mesmo. Gostei. Oi! Dança bem pra caralho. Você dança bem, hein? Eu sou de Serena, filho. Cô, até chair. Onde está aí? O que é o dia meu amigo, pua aí? Cô, pode dar. Fernão, gente,ermo. Eu sou de FM, gente. Eu sou de FM, gente. Eu sou de FM. Eu sou de FM, gente. Eu sou de FM, gente. Eu sou de FM. É FM, gente. Lembra o mundo, uma. Eu sou de FM e. Eu sou de FM, gente. Fiquei sabendo que agora você é promoter de festa. Só da Império, porque a Império bomba, vale a pena. Quando eu mando um convite, vamos pro Império? Sai, piado. A Império bombou quando a galera te viu na volta. Falou tão de mega assunto aí hoje. Piados, eu sabia que seu Tinder é o que mais... Eu não tenho Tinder, não? Então você tem um fake? Eu fiquei sabendo que o Tinder é uma espécie de cardápio. Entulho. Entulho estuda comigo. Entulho. Faz o odiodono. Você estuda com ele, mas você estuda mesmo? Ou faz só pra faculdade? Eu vou na aula, ele não vai. Ele estuda no Vegas. É... É... Agora ninguém quer, né? Alguém já te confundiu com o Michel Teló? É. Só a TV Pegasus. Outra coisa. Que gente vai ter outro churrasco pra na sua casa? A hora que eu não quiser, velho. Não vou entender nada do que ele tá falando. Olha só que encontramos aqui o Wolverine do Arrocha, é isso mesmo? É... É... Ficou o título do determinado CD, uma música. Na época, um trabalho. E aí eu ganhei. E... Fizemos um... Um... Um cartaz que tinha uma vantagem pro Wolverine. Uma coisa... Por ficar divertida, pegou, né? E esse apelido ficou também. Esse hashtag, significa me ache ou o quê? Pô, é só uma camisa. Se você... Se você achou que passou uma mensagem positiva pra alguém, eu concordo. Se for pra cima, tá valendo. Hashtag me achei. Hashtag me achei. Tá, e lá eu quero saber o seguinte. O ferro esquentou, não? Depois daquela entrevista. Ficou famosinha que eu sei. Eu sempre fui, querida. O ferro. O ferro, quanto mais ferro é melhor. O ferro, quanto mais ferro é melhor. Como é que tá o ferro? Tá mais quente ou não? Tá no ponto. Quente. Meu casório, vai acontecer mesmo? Mês que vem. Agora me fala vocês. Depois daquela entrevista, como é que tá o ferro lá na sua casa? Quente. Cada dia que passa, melhor fica mais quente. Não sei. Quente. Outra opção também. Um fogão e a cama, pra não faltar comida. Exatamente. A cama, amor. A cama. Precisa de muitas camas. Quente. Vou esperar vocês beberem mais um pouquinho, que eu volto aqui. Queỳa. A cama. A cama. uneu. A cama. Criada. Nãofença de pessoas. Nãofença de pessoas. Vamos lá. Com certeza. O evento tá ótimo! Cheio de gatilhos! A mulher precisa o que? Ter o que pra te convidar? Setor turbinado! Silicone? Setor turbinado! Quente! O time vermelho é o que encanta as mulheres, né? É? Nossa! É quente! É mais bonito que eu já te ouço! Mentira! Obrigada! Você pegou o maior namorado pra mim hoje! Quer uma namorada? Sério, pra casal! Não, namorado não! Ou um menino e um beijão na boca! Você quer essa pega? Ou um menino e um beijão na boca! Moira ou morena? Se tiver viva serve, né? Ele nem entendeu! O que é isso, novinho? O que? Mas eu ia beijar na sua boca! Por quê? Eu só traio os novinhos! Você é boa demais! Você é boa! Olha! O que é isso! O que é isso? Olha! O que é isso? Esse negócio tem como choro! Isso! ет! O que é isso?! Nossa, é isso! Aоп? Olha só, eu quero saber hoje se o Lagartixa é bom de cantar, não é você é bom de cantar? Eu vou cantar essa loura. Canta então, canta Lagartixa. Eu vou cantar essa loura. Você é muito linda, quer namorar comigo? Quer ser cantada, Lagartixa? Você quer viajar o mundo comigo? Viajar eu quero. Pra Cancun, Cancun. Você vai? Eu vou. Tá ruim de cantada, hein? Amanhã, amanhã na viagem. Não achava que o Lagartixa era bom de cantada, tá fraco. Não, não é nada. Não é Lagartixa, não foi isso que eu te ensinei não. Vem que eu vou te ensinar. Ele vai falar outro, ele vai falar outro. Seja Derma Galadeira. Não entendo nada do que ele tá falando. Seja Derma Galadeira que não rola. Não entendo nada do que ele tá falando. Derma Galadeira que não rola. Eu não entendi o que ele falou. Vou traduzir. Ele falou assim, se eu jogar uma bola na ladeira, rola ou não rola. Não rola. É fraco. É fraco. Agora ninguém quer, né? Quer viajar muito comigo? Ah, viajar eu quero. E agora você vem, né? E agora você quer, né? Eu ia arrumar uma cruz pra você. Fora, bonita. Verde. Fala beijo. Verde. Verde. Tomou topo? Verde. Verde. E esse que é bonito? Como é que é o seu nome? Letícia. Letícia. Você quer te namorar comigo? Não. Me namoro, véi. Eu sou casada. Agora ninguém quer, né? Não. Ela é casada. Eu sou sobrinha da Valdirene. Ah, não. Eu fiquei sabendo que você é o rei delas, é verdade? Na verdade eu tô afim de você. Na verdade eu tô afim de você. Mentira. É verdade. Eu tô afim de você. Após. Eu não sei. 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 Continuamos aqui na Império, olha só. Você é modelo, né? Não, não. Olha, já fui, mas hoje eu tô de boa. Eu sou artista. Eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar policial, ser capa de revista. Pois é, eu tô nesse caminho aí. Eu vi um ensaio seu maravilhoso. Sempre acontece, né? É sua irmã? Não, não é minha irmã. Você parece demais com ela. Só muda o cabelo, né? Você é modelo também não, né? Ela é modelo, eu não sei. Você não? Você nunca quis seguir o caminho da sua qualidade? Eu ia andar de salto. Você é de onde mesmo? Você é de Vila Pavão? Sou. Tá vendo? Eu tenho informações sobre você. Eu sou famosinha aqui. Você é famosinha. Caralho. Você tem coragem de pousar igual ela pousou pro ensaio? Quando é nosso artista eu tenho coragem. Você tem coragem? É, eu tenho coragem. Que coisa boa, rapaz. Olha só. Nós vamos te convidar então. Vamos falar com o Gaúcho da Imagem e fazer o ensaio com você. Que é bonito é se mostrar, né? É. Dia de hoje na Império com duas artistas. Artistas também. Artista, né? Não. Mas vai ser. Boa sorte. É nóis. Aproveite a festa. Tamo junto. É um sorriso. Que sorriso. Não, sorriso foi falso. Ué, mano. Como é que foi a noite de hoje? Foi positiva? Positiva. O que que rolou hoje? Ah, não posso falar, né? Por quê, oi? Não posso falar tudo? Lógico, aqui é um livro aberto. Sério? Sério. Tudo? Só que não. Como é que foi a noite de hoje? Boa demais, uai. É mesmo? Graças a Deus. Mulher sobrando. Olha aqui, quem transa é nóis. Mas não sobrou pra mim nenhuma, não? Claro que não. Pegou tudo? Claro, você tem dinheiro no bolso. Ah, é verdade. Mulher gosta de... Quem gosta de... Mulher gosta de dinheiro, meu patrão. Qual carro que você vê aí? O meu carro? Honda Civic. Aí vai levar mulher. Se fosse nenhum, você não levava embora não. E tem outra. Sabe em que carro? Eu tô no Saveiro. Ah, dá pra pegar, não dá? Não, o Saveiro Cross, né? O Saveiro dá pra pegar. Não, o Saveiro é simples mesmo. O Saveiro é simples mesmo. Então as coisas... Eu tô apaixonado. Por quem? A sua... Fotógrafa. Você já viu o ensaio sensual dela? Não. É bom. Entra no Mega Zoom e olha o ensaio sensual dela. Sério? Tô te falando. Vou te seguir. Onde você for, bebê. Dani Lima. Procura lá, Dani Lima. Dani Lima tá na sua frente. Qual a cantada que você iria usar pra conquistar ela? Bebê, se você fosse a última manhã do mundo, eu seria também o único pra você. Poxa, essa foi boa. Uma hora dá certo. Se combinar direitinho? Tudo rende, tudo cola, tudo dá certo. Me dá pra receber mais doido. Me dá pra receber mais doido. Em casa, vamos ver com o barco. Então, eu vou ver com o barco. Qual a cantada? Então galera, esse foi o Mega Zoom aqui na Império Pobre Nova Venecia. A gente trouxe essa figuraça que é o Lagartixa pra curtir um dia aqui na boate. Lagartixa, você curtiu o Lagartixa? Demais, vou curtir na noite todinha. Quando acabar a manhã cedinha eu vou amanhecer lá em casa. E quando acabar amanhã cedo eu vou lá na forrada, na fazenda, mas vamos fazer o Lagartixa da manhã. Eu não entendi o que ele falou. Lagazul, vocês são parça. O Lagartixa chegou e muita mulher, fez cantada, curtiu todas. E é o seguinte, valeu, muito obrigada pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através do site www.redenoticias.com. Curta também as nossas páginas da TV Notícia e também TV Megazul. Beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.